Oi, estamos no hospital da Inglaterra, olha uma coisa para vocês verem. Cadê os pacientes? Estão reparando que não tem paciente? Faz 10 minutos que a gente está rodando dentro do hospital, não encontra nem médico, nem paciente nos corredores. Aí, tudo vazio. Então eu tenho que fazer um exame aqui hoje. Ah, parece que achou um. Um? Depois de 10 minutos rodando, achou uma pessoa. Tchau, tchau.